Uma pesquisa realizada em todo o país colocou duas empresas da nossa região entre as 150 melhores para se trabalhar no Brasil. Veja. Mirella trabalha há 8 anos como analista financeiro nesta cooperativa que oferece planos de saúde. E é aqui na própria empresa que, terminado o expediente, ela cuida da própria saúde fazendo o yoga. Aqui a gente já vai, já interage com as demais pessoas que também fazem a prática e uma pessoa anima a outra para fazer. Já a Luciane aproveita um outro benefício da empresa. De olho em uma promoção, ela ganhou uma bolsa de estudos para fazer pós-graduação na área em que atua. Se não tivesse essa ajuda da empresa, eu não teria condições de estar fazendo a pós hoje. Tudo isso proporciona com que a empresa seja mais produtiva, mais sustentável e que as pessoas realmente se sintam em um ambiente onde elas possam produzirem, gerarem os seus resultados e se sentirem muito bem. E foram estes benefícios, somados à avaliação dos próprios colaboradores que colocaram esta cooperativa de médicos de Rio Preto e uma fábrica de imóveis para cozinha de Mirassol, entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Nesta empresa, a questão dos benefícios vai além de oferecer qualidade de vida para os colaboradores. Aqui, cada atividade oferecida e realizada serve de pontuação, que pode agregar, inclusive, aos salários. Vanessa, que é auxiliar de cozinha, escolheu a Zumba. Para ela, uma forma de relaxar e recarregar as energias. Ali você se joga, você põe tudo para cima, ainda sobra um pouquinho de tempo para chegar em casa e fazer o serviço de casa ainda. É muito bom, ajuda. Mas se engana quem pensa que só o funcionário ganha quando trabalha em uma empresa com tantos benefícios. O retorno para o empregador também é garantido, segundo este analista de marketing. Numa relação de ganha-ganha, né? Bom para o funcionário, bom para a empresa, bom para a sociedade.